Bom dia, alunos do sexto ano! Eu estou fazendo vídeo sem a máscara, porque eu estou sozinha em sala de aula, não tem ninguém comigo, ok? Na aula de hoje, nós faríamos uma atividade prática para nós perceber como nós usamos os verbos no nosso dia a dia. Os verbos são as ações que praticamos, estado ou fenômenos da natureza. Então, todo dia nós praticamos várias ações. Por exemplo, acordar, comer, dormir, estudar, cantar, trabalhar. São ações que nós praticamos no dia a dia e, claro, produzimos várias frases com essas palavrinhas que indicam ações. Estado, então, nós ficamos alegres, tristes, né? São estado em que a pessoa se encontra, chorar, né? Muitas vezes, estado de desânimo, né? Desanimar. Também são verbos. E fenômenos da natureza. Então, essa semana, várias vezes nós falamos, nossa, choveu muito ontem, né? Trovejou e assim por diante, né? Então, essas palavrinhas, elas indicam ação, estado ou fenômenos da natureza, que nós chamamos de verbos. Antes da aulinha dos verbos, eu coloquei atividades que nós não terminamos ontem da apostila. Ainda sobre o gênero regras do jogo, que são os textos instrucionais, que eles vão instruir, né? As etapas de como jogar a batalha naval. Então, não deixem de fazer. O primeiro videozinho, na sequência, é sobre as atividades que nós não finalizamos ontem. E depois, né? Eu passei sobre os verbos e uma explicação no quadro, que vocês deverão copiar. Eu vou mandar foto em seguida para vocês copiar no caderno, tá? Os modos verbais, nós já tínhamos copiado no caderno. Então, daí por isso que eu não passei. Mas eu coloquei alguns exemplos para retomar, para nós relembrar e assim fazer as atividades no decorrer da semana que vem. E amanhã também, tá bom? Qualquer dúvidas que vocês tenham, eu gostaria que vocês mandassem foto da explicação dos verbos no caderno e os exemplos para registrar a presença de vocês. Qualquer dúvidas que vocês tenham, entre em contato, mandem mensagem. Ainda das atividades que ficaram de ontem, né? Um pouquinho só, lá na página 34 e 35, sobre o texto da Batalha Naval, que é um texto que é instrucional, que traz as instruções de como jogar uma partida de Batalha Naval. Então, lá na página 34, ficou a questão 17, a letra A, que pergunta para nós. Observe as palavras que iniciam cada etapa do jogo, transcrita acima. Qual é a função dessas palavras no texto? Então, lá na 17, tinha várias frases que indicavam as etapas do jogo. Então, ela tinha atingir todos os navios do adversário, dar três tiros na esquadra do adversário e assim por diante. Lá na questão 17, onde nós já fizemos essa atividade. E a letra A, então, está perguntando quais que são essas palavras que vão indicar cada etapa. E as palavras são atingir, anotar, posicionar, etc. O que que essas palavras, qual que é a função delas nessas frases? É indicar ações que devem ser realizadas no jogo. Então, essas palavras são os verbos. Eles vão indicar as ações de cada etapa do jogo, da Batalha Naval e todos os outros jogos. E também, elas são os outros tipos de textos instrucionais, que vão instruir. Então, vão mostrar as ações que devem ser realizadas para atingir o resultado. Letra B. Essas palavras com a função indicada no entinho acima são chamadas de verbos, né? Porque os verbos são as palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno natural. Nesse caso, especificamente, ações, porque está sendo no contexto das regras do jogo. Na questão 18, então, nesse texto, as ações são descritas ao leitor em um único parágrafo. Enquanto no texto 1, da Batalha Naval, são apresentadas em itens. Qual das duas formas facilita a compreensão do leitor? Então, os dois textos que nós já vimos. Então, o texto 1, né? Porque ele vai facilitar a busca por informações, porque está dividida por cada etapa do jogo. Na questão 19, então, lá tem assim, registra a palavra do texto que indica o início do jogo. Se nós voltarmos lá no texto, nós vamos ver que começa com a palavra, começa, então, o jogo começa de tal e tal forma. Associação das etapas. As etapas acontecem seguidamente. Então, essa é a resposta. E na questão 20, pergunta para nós, um jogador de Batalha Naval colocou um de seus navios na seguinte disposição do gráfico quadriculado. Vocês têm lá na posteira de vocês, né? O gráfico que ele colocou os navios. As regras do jogo possibilitam essa disposição? Então, fundamenta sua resposta transcrevendo o trecho do texto que menciona a disposição dos navios no gráfico. Não, né? Pelas regras do jogo, não é possível fazer essa disposição dos navios. Seguidamente, lembrem-se, nós estamos transcrevendo um trecho do texto. Então, nós precisamos, necessariamente, colocar as aspas quando nós transcrevemos um trecho de um texto. Então, seguidamente, deverá posicionar os seus navios na sua grega, seguindo a orientação horizontal e vertical. E ali está essa diagonal. Bom, pessoal, em relação, então, aos verbos, como nós já estudamos um pouco, fizemos uma introdução em relação aos modos e tempos verbais, agora nós vamos aprofundar esses conceitos e definições com mais atividades e exemplos. Então, os verbos têm, basicamente, três modos, que são o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que é o que nós vamos dar ênfase hoje. Tem também três tempos verbais, que é o tempo do pretérito, o passado, o presente e o futuro. Os três modos, então, dos verbos. O modo indicativo são aqueles verbos que vão dar a ideia, que vão exprimir a certeza, então, uma afirmação, algo que realmente aconteceu. Então, veja um exemplo no presente. Eu leio livros de ficção científica. Aqui, nós temos uma afirmação. Então, algo que é uma certeza, indica um fato que é certo que aconteceu. Pretérito. Eu já li livros de terror. Então, eu já li livros de terror. Também, né, observem o verbo em destaque, ele está no modo indicativo. Eu li. Futuro. Eu lerei mais poesia. Então, aqui também está indicando certeza. Eu lerei mais poesia, algo que realmente vai acontecer. O modo subjuntivo, diferente do indicativo, vai indicar uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade, ou até mesmo um desejo. Então, observem no tempo presente. Tomara que ela leia mais literatura. Então, aqui é um desejo, né? Espera-se que ela leia mais literatura. Então, esse é um modo subjuntivo. Não é uma certeza, é uma possibilidade, né? Pretérito. Se ela lesse mais literatura, opinaria sobre isso. Então, aqui também, né? Algo incerto pode ser que aconteça. Futuro. Quando ler outros livros, poderá opinar sobre esse autor. Então, quando isso acontecer, né? Pode ser que aconteça e pode ser que não. Aqui nós temos, então, algo duvidoso, que é o contrário do modo indicativo, que indica uma certeza. O modo subjuntivo é uma possibilidade. É algo duvidoso que pode acontecer sim ou não. Modo imperativo. No modo imperativo, né? Então, são aqueles verbos que vão dar ideia de pedido, conselho, ordem ou até mesmo um convite. Então, nós usamos no nosso dia a dia bastante, o modo imperativo do verbo, né? Quando nós falamos, por exemplo, leia mais. Aqui está, é uma frase afirmativa. Leia mais. Ou, não leia desatentamente. Então, o modo imperativo, ele vai dar, então, essas ordens, pedidos, conselhos. Então, por exemplo, façam a tarefa. Fiquem em casa. Então, esses são alguns verbos no modo imperativo, que dão conselhos, ordens, pedidos, né? Para o sujeito. Então, esses são os três modos. O modo indicativo, que indica a certeza. O modo subjuntivo, que indica uma dúvida, uma incerteza ou uma possibilidade. E o modo imperativo, que indica ordem, conselhos, convites, ok? Então, pessoal, o verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, ação. Diariamente, nós fizemos várias ações, né? Várias atitudes. O estado também, por exemplo. Então, o João está chorando. Chorar é um estado, estar chorando. Ana está alegre. Da mesma forma, é o estado em que o sujeito se encontra. E fenômenos da natureza. Então, por exemplo, ontem choveu forte, né? À noite, trova e João. Então, também são verbos. Então, a escritura básica da frase tem um sintagma nominal, que é o que nós estudamos até agora, em que o núcleo é um nome. E agora, nós vamos partir para o sintagma verbal, em que o núcleo é um verbo. Uma frase bem simples como, os meninos participarão do treino. Quem participará do treino? Os meninos. Então, nós já sabemos que os meninos é o nosso sujeito. E é sujeito simples, porque tem um núcleo, né? Então, o menino é a palavra principal da frase. Porque se nós tirarmos meninos, a frase fica como? Os participarão do treino. Quem participará? Então, se nós tirarmos o núcleo, a frase perde o sentido. E se nós tirarmos, por exemplo, o artigo os, a frase vai continuar tendo sentido. Meninos participarão do treino. Então, o núcleo é a palavra principal da frase. Então, esse aqui é o nosso sintagma nominal, em que o núcleo é um nome. E o restante da frase, então, aqui nós temos o verbo. Participarão, que está conjugado no tempo futuro. Participarão. Então, aqui nós temos o sintagma verbal, que é esta frase toda. E participarão, que é o núcleo, que é o verbo, nós vamos chamar de núcleo do sintagma verbal. Porque a palavra principal é dessa parte até aqui da frase. Então, os meninos do treino. Os meninos o quê? Os meninos parte o sintagma verbal. Nós não podemos tirar a palavra principal, que é o núcleo desse sintagma. E como nós já estudamos, esse aqui, os meninos, que é o sujeito. E o restante da frase vai ser o nosso predicado. Modos verbais. Eu não passei em conceito, porque nós já havíamos passado no caderno. Vocês já têm. Então, vocês podem retomar e estudar a partir de lá. Passei só alguns exemplos para retomar. Então, no modo indicativo. Saíram cedo. Aqui está dando a certeza de que saíram cedo. Está frio. Também é uma afirmação, uma certeza. Lerei o livro. Também aqui nós temos uma frase em que o verbo exprime essa ideia de certeza. De algo que realmente aconteceu ou que acontecerá ou que está acontecendo no momento. Como, por exemplo, está frio. No passado, saíram cedo. E futuro, lerei o livro. No modo subjuntivo, eu também coloquei alguns exemplos. Retomando o modo subjuntivo, são aqueles verbos que dão ideia de incerteza, de dúvida. Então, é possível que chova. Então, talvez chova, mas não é uma certeza, é uma dúvida. Então, é o modo subjuntivo. Se você estudar, vai aprender, né? Então, é uma possibilidade também, né? Se você estudar, você vai aprender, né? Não é uma certeza, é uma possibilidade, uma dúvida, algo que pode acontecer ou não. E o modo imperativo, então, são aqueles verbos que vão expressar a ideia de ordem, pedido, conselho. Então, volta logo. Então, aqui está indicando algo, um conselho, né? Volta logo. Fiquem aqui. Então, aqui também, né? Esse modo imperativo.